Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Kleber Mendonça, eu sou professor aqui no Instituto de Física de São Carlos e sou aqui o vice-coordenador do CISFOTON USP, tá bom? Então, eu queria primeiramente agradecer a presença de quem está visitando aqui as nossas instalações. Como vocês sabem, o CISFOTON aqui em São Carlos, ele conta com a participação do grupo de ótica, do grupo de fotônica, que é o grupo que eu trabalho, e também com a oficina de ótica do Instituto de Física de São Carlos, mais especificamente do Departamento de Física e Ciências dos Materiais, além de contar também com os laboratórios da USP de Ribeirão Preto e da Engenharia Elétrica aqui da nossa Escola de Engenharia de São Carlos, tá bom? Então, nessa visita de hoje, a gente vai começar a visita pela oficina de ótica. Então, primeiramente, o professor Lino, que é o atual coordenador da oficina de ótica, ele vai mostrar a estrutura que nós temos na oficina, que tipo de coisa que dá para ser feito nessa oficina. Na sequência, então, a gente vai mostrar uma parte pequena, né, mais representativa, dos nossos laboratórios de espectroscopia ótica e microscopia, microscopia em geral, como vocês vão ver. Em seguida, a gente vai, então, mostrar os laboratórios de metodologia de tempo e frequência. O próximo conjunto de laboratórios vai ser o de pulsos ultracurtos e biofotônico, onde, novamente, só vai poder ser mostrado uma fração do tempo que a gente tem aqui, senão ficaria muito longo. E, finalmente, a gente vai mostrar duas estruturas muito importantes do ponto de vista de aplicação, que é o LAT, né, que é conhecido como Laboratório de Apoio Tecnológico, que é vinculado, basicamente, ao grupo de ótica do Instituto de Física, e também o LIEPO, né, que é o Laboratório de Instrumentação Eletrônica para a Ótica, também vinculado aqui ao nosso grupo de ótica. Bom, pessoal, eu não vou fazer vocês perderem muito tempo aqui com essa minha pequena introdução, então, espero que vocês gostem aí da visita que a gente preparou para vocês. E, agora, então, eu passo a palavra, então, para o Lino Mizoguchi, que vai estar mostrando a oficina de ótica. Espero que vocês aproveitem. Lino, pode começar. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Lino, sou coordenador atual, coordenador da oficina de ótica. O que eu queria mostrar hoje para vocês é, mais ou menos, como é o procedimento para produzir os componentes óticos que são usados para pesquisa, né, e para equipamentos científicos que usam em ótica. Então, só para dar uma ideia, que a gente produz aqui, esse é o tipo de componente que a gente pode produzir aqui no Instituto, na nossa oficina. Então, vai desde lentes, prismas, lentes especiais, qualquer curvatura, tamanho, formato, e tal, esse é o tipo de trabalho que a gente faz aqui. E isso tem demanda em várias áreas, desde pesquisa científica, né, que usa em laboratório de ótica, até indústria, por exemplo, de microscópio, câmeras fotográficas, e a gente tem condições de fabricar aqui as mesmas condições que tem no exterior. Então, esse é o objetivo da oficina, produzir componente ótico de alta precisão que possa ser usada aqui no Brasil. Tá bom? Então, tento mostrar esses equipamentos. Eu vou mostrar rapidamente aqui, ó. O ponto de partida para fazer esses componentes óticos é o que a gente chama de vidro ótico, né? Esses vidros óticos, eles são comprados dessa forma que são, desde bloco, cilindros, blocos maiores, conforme o tamanho da peça que você for fabricar. Então, tem desde vidros especiais, esses são os vidros óticos que se encontram, né? Esse é um vidro de DKK7, esse é um outro lá, LAK7, esse aqui é um SF6, material super denso, e esses tipos de materiais que precisam ser usados para fazer os componentes óticos, né? Então, feito, tendo esses materiais aqui, a gente tem condições de fabricar o que for desejado fazer. Por exemplo, se a gente for fazer uma lente, você tem que usar um produto cilídeo. Ou, fazer um prisma, ser parte de objetos quadrados. Para a gente poder fazer isso, a gente pode ter que usar técnicas especiais. Por exemplo, aqui, ó, se a gente quiser fazer lentes, partindo de um bloco, a gente embute esse material que a gente quer fazer, usando o vidro comum, e começa a produzir os materiais, o corte que a gente quer para começar a produzir o componente. Para fazer isso, se usa brocas especiais, tem alguns aqui, e principalmente os equipamentos iniciais que a gente vai usar. Então, a primeira fase que a gente vai produzir vai desde de lacidação, né? Usando lixas, né? Lixas que são apropriadas para trabalhar com os vidros. Furadeiras especiais para poder furar o vidro. Aqui tem uma serra de norte, né? Porque a gente vai importar o material para produzir próximo do formato que a gente quer, tem uma serra de polir. Tem uma serra de corte com maior precisão. Dá para abrir aqui. São serras especiais que têm ângulos de medidas que são necessárias para poder produzir na direção correta. Então, feito isso, a gente passa para a terceira etapa, que é poder trabalhar com os materiais. Por exemplo, aqui, a gente quer produzir lentes ou substratos. Então, a gente precisa encapsular o material ótico dentro de um bloco. Para isso, a gente usa colas, né? No caso, a maior parte das colas que é usada são cera de abelha, né? Aqui, são colados os vidros. E no meio desses vidros são colocados os vidros especiais para produzir o componente que a gente quer. Então, aqui tem uma espécie de uma cozinha que a gente precisa aquecer para poder colar e a partir para o processo de corte e produção. Só para ter uma ideia do tipo de ferramenta que a gente está trabalhando, aqui tem um exemplo de produção de lentes de diferentes tamanhos. A gente precisa serras especiais que a gente consegue produzir o tamanho desejado do objeto. Então, aqui, são os objetos redondos. São lentes substratos. Aqui tem a parte de fixação das componentes, né? Diferenças de tamanhos. Por isso que tem uma variedade grande de peças. Então, essa vai ser uma ideia do tipo de ferramenta que a gente está trabalhando. Aqui, só para mostrar rapidamente, é o processo inicial de produção de uma lente. Quando você for produzir uma lente, se a gente quiser acerrar um vidro, nesse caso é um vidro comum. Esse é o projeto que quiser fazer uma lente. Primeira coisa que a gente tem é um objeto plano. E aí, o próximo passo é a gente falar de gerar a curvatura para que ela possa ser formada de uma lente. E depois vai passar para o outro processo, que é o processo de polimento e de refino. Esse já foi feito agora. Se gerou uma lente negativa, foi feito nessa máquina aqui. Eu não vou ligar a máquina por causa do barulho, mas esse seria o primeiro processo da produção de uma lente. Se for produzir um prisma ou um objeto retambular, pode utilizar as presas, como se fossem na parte mecânica. Mas, no caso aqui, a gente vai trabalhar com vidros e ele consegue produzir uma superfície plana para seguir o processo de produção. Olinhos, perguntaram que tipo de cola que usa. Depende. Aquela parte inicial que eu mostrei, para você juntar o vidro, para poder furar e cortar, a gente usa cera de abelha. Ou piche. Outro processo que eu vou mostrar mais para frente são os materiais que a gente pode falar com os técnicos a respeito. Aqui tem um outro processo, que é quando você quer produzir uma lente especial, você tem que ter uma garantia que ele esteja bem centrado. Então, você tem equipamentos justamente para centralizar a lente. A lente tem que estar completamente centralizada para que não tenha erro de foco. Seguindo com a nossa apresentação, feita a produção da superfície sem polimento nenhum, como eu mostrei, a gente parte para o processo de polimento. Essa primeira fase aqui é um polimento mais cruz em que você atinge uma certa qualidade e depois a gente vai passar para um outro processo, que é um processo mais refinado. Só para ter uma ideia de como eu tenho isso aqui, não sei se o Tiago tem aqui. Só para ter uma ideia de como são feitos, aqui são as superfícies onde a gente vai colar os objetos. Tem algum com vários? Aqui só está o Tiago para mostrar. mais ou menos o que se trata, a gente pega essa superfície aqui para produzir uma superfície plana. Então, a gente pega o material que a gente quer partir, tem que colar, cola que a gente usa a cera de abelha, cera de abelha, nesse caso, uma superfície plana. Se você quiser fazer uma lente, tem curva aqui. Vou colocar. Você vai fazer mais ou menos a mesma coisa, se você quiser gerar superfície negativa, no caso aqui positiva, é inverso, e negativa aqui. Então, você vai colocar o objeto aqui, a lente, no caso, que você vai gerar a superfície, a curvatura necessária aqui. Na verdade, a curvatura foi gerada lá, aqui a gente só vai fazer o refino com mais precisão desse raio de curvatura. Então, é feito em etapas. Continuando com o resultado aqui, essas são máquinas utilizadas para produzir o que a gente chama lentes dedicados. Se você quiser produzir apenas uma lente especial, um raio de curvatura, se você não quiser produzir várias ao mesmo tempo, você pode produzir uma a uma usando essa técnica que é parecida com a tela anterior, só que aqui se você é dedicado, você apenas uma lente especial cada vez. Aqui tem um exemplo. Nesse caso aqui, se você quiser produzir uma superfície plana, você vem, cola o vidro, coloca na máquina e vai processar lapidando e polindo em seguida. E para fazer essa parte de polimento e lapidação, se usa abrasivos que estão localizados aqui nessas tifras, por exemplo. Aqui tem outros abrasivos, esse é abrasivo. Aqui um exemplo de abrasivo que se usa. A granulação do abrasivo vai mudando conforme vai se atingindo, vai se desejando polimento da superfície. Então, essa é a primeira fase da produção, onde se gera a superfície desejada e a gente vai passar para o segundo processo, terceiro processo, o segundo processo de polimento. E isso vai ser o retino do polimento. Então, essa é a fase que a gente chama que vai chegar na qualidade de equipamento desejado. Então, a gente fala para conseguir a qualidade de lambda sobre 10. O que significa que é isso? A qualidade da superfície é muito melhor esse processo aqui é como se você você quer uma qualidade boa da superfície, esse é um processo bastante demorado até atingir a qualidade necessária definida do componente. Esse é o caso que a gente tinha mostrado na produção de individual uma lente, mas se você quiser produzir várias lentes simultaneamente, você utiliza esse tipo de máquinas aqui, e você consegue colocar mais de uma lente simultaneamente. Aqui a gente tem um exemplo do caso de quatro, mas você pode ter um objeto maior e colocar muito mais. No caso aqui, como são lentes grandes, então você consegue só colocar quatro, mas se imagina se poderia encher esse objeto, esse corpo com várias lentes aqui, de tal forma que você consiga por isso com várias lentes. Essas são as máquinas que são utilizadas aqui. Então, essa é a parte mais refinada. Entre essa, finalizada essa parte, o que a gente precisa fazer é medir a qualidade dessa superfície. Então, para fazer a medida da superfície, a gente tem equipamentos aqui que são basicamente aqui. São interferômetros que você consegue inferir a qualidade da superfície a partir das franjas que a gente chama de interferência. se tiver algum defeito da fabricação, essas linhas ficam tortas. Então, a gente consegue inferir se realmente a qualidade foi adequada ou não. Então, a gente consegue testar desde superfícies planas, como é esse caso, e outro caso especial testar superfícies curvas com esse tipo de equipamentos comerciais aqui. Então, normalmente, no caso aqui, a gente precisa de uma superfície de referência, uma certa curvatura conhecida, e a gente consegue caracterizar uma outra curva desconhecida e inferir também tanta qualidade quanto o raio de curvatura que a máquina fornece. essa parte de equipamentos, a gente tem aqui os poucos como são equipamentos comerciais, ele tem vários padrões que a gente chama e cada padrão dessa é bem conhecida de tal forma que a gente consiga caracterizar qualquer superfície que a gente consegue produzir aqui, desde planas até curvas. O outro processo que a gente precisa para fazer um componente óptico é o que a gente chama de um filme filme. o que eu estou falando. Então, esse, por exemplo, que a gente está vendo aqui são espelhos que são utilizados para laser. diferente de um espelho que se usa em casa, não são espelhos metálicos, mas são espelhos que a gente chama de elétricos que têm uma característica especial de refletividade que é bem diferente de um espelho comum. Então, esses são os tipos de espelhos que a gente produz, mas a gente também produz espelhos normais, metálicos, galvinho, ouro, cobre, prata, mas também esses espelhos especiais que a gente chama de espelhos de elétricos que a gente vê aqui, são alguns exemplos. Você consegue perceber que cada um tem uma cor diferente porque ela é dedicada a uma determinada região espectral. Aqui tem outros exemplos que podem se produzir, lentes, espelhos, divisores de feixes, filtros, são possíveis de fazer com o equipamento que eu vou mostrar logo em seguida. Então, essa é a fase final. Uma vez produzida a superfície de qualidade, a gente passa para o processo de deposição de filmes finos. Provavelmente, os filmes finos mais conhecidos são os filmes antirepletores que são usados comumente em óculos, mas, no caso, a gente usa para produzir o espelho estalegro. Então, uma vez produzido o espelho, a gente precisa caracterizar também, precisa saber se realmente o espelho produzido condiz com o que foi programado. Então, a gente consegue medir aqui qual é a refletividade e que região espectral ela está acontecendo. para fazer a produção do filme se usa esse tipo de equipamento a gente chama de evaporadora. Aqui, o André vai conseguir filmar o processo que está acontecendo nesse momento que é a produção de um filme tem um tipo de porta-substrato que está girando onde se colocam as lentes, as componentes ópticas que a gente quer produzir o filme. E, lá embaixo, tem um processo de evaporação do filme que vai depositar sobre o substrato de vidro. A evaporação desse material acontece, você consegue evaporar o material por um processo diferente do que normalmente se faz. Para se conseguir alta temperatura para evaporar qualquer material se usa peixe de elétrons que esquenta o material e evapora e a gente consegue produzir os filmes finos que a gente está interessado. Então, essa é uma máquina que tem aqui. Tem uma segunda máquina aqui também com o mesmo objetivo e que é capaz de produzir esses filmes finos especiais. Tem tempo, né? Dez minutos. Dez minutos. Mais dez minutos? Não. Dois. Oi, André. Pode ficar à vontade aí e fazer o tempo que precisar, viu? Ok, legal. Outra parte importante também que a gente tem de finalizar a produção dos equipamentos, a gente tem uma segunda parte importante também que é caracterizar a qualidade do equipamento. Então, tem desde o equipamento que esses equipamentos são usados para medir, por exemplo, a distância focal de uma lente produzida. Então, a gente quer ter certeza que a lente produzida está de acordo com o que estava programado. Então, são equipamentos desse tipo para feste do que foi produzido. e o equipamento do que foi produzido. E o que foi produzido? está centralizado. Outros equipamentos que existem aqui, por exemplo, esse daqui que estou mostrando aqui é um refratômetro que é usado para medir a indisentração. Então, você consegue saber se o material tem a indisentração correta e você consegue medir realmente o valor. Esse equipamento aqui é um moniômetro. Então, se você quiser produzir um prisma, tem alguns prismas pequenos aqui, mas tem, esse equipamento é capaz de medir o ângulo de forma correta. Então, eu preciso saber se realmente os prismas tem um ângulo correto de 90 graus ou de 45 graus ou qualquer outro grau qualquer. Esse também é bastante parecido com aquele equipamento. Também serve para medir os ângulos entre as faces que o prisma por exemplo produzido no caso do prisma. Tá bom? Só para, ficou faltando um detalhe aqui. eu vou voltar aqui. Martão, é um problema do outro que eu vou usar o seu abrigo só para mostrar a sua aberta. Estou faltando agora, voltando aqui para a produção de fio esquinas. Para produzir espelhas de fio esquinas, a gente tem o equipamento, o programa de computador que calcula para a gente como vai ser produzido o espelho. Então, ele me diz, por exemplo, como vão ser as sequências de camadas para produzir um determinado espelho de elétrico ou o espelho que eu falei para laser. A gente precisa calcular, uma vez calculado, aí a gente parte para a segunda parte que realmente me diz se o que a gente calculou corresponde ao que foi produzido. Então, essa é uma fase de caracterização dos fios. a gente fez uma pergunta já? Acho que já fez uma pergunta também. Então, a gente já fez todos os setores aqui. e acho que agora a gente pode passar para as três perguntas, se tiver alguma pergunta ou alguma curiosidade, a gente pode mostrar em mais detalhes alguma coisa que ficou faltando. aqui tem alguns exemplos de lentes que foram produzidas. Esses são lentes materiais. São exemplos, no caso aqui, o menisco positivo. é uma lente grande e o material que é feito essas lentes são materiais especiais, ou seja, são vidros ópticos. Aqui tem outros equipamentos que a gente usa para, por exemplo, medir o raio de curvatura dessas lentes. Então, são esses tipos de equipamentos que se utiliza e ele é capaz de medir raio de curvatura. são vários equipamentos desde mecânico, que é tipo papínico ou mecânico e sistemas mais complexos que usa a parte interferométrica. É nesse caso aqui. Então, são várias materiais, vários testes que podem ser feitos. aqui, a gente vai voltando só para recapitular. comentar como é o procedimento para solicitar um serviço assim de óptica. A parte de serviços, só para adiantar o pessoal que nunca usou o serviço do Instituto, da oficina, essa oficina de óptica ou outras oficinas aqui do Instituto tem possibilidade de oferecer serviços, esse tipo de serviços especiais e via fundação. Então, a universidade tem as fundações e a fundação que faz a parte burocrática para poder viabilizar para qualquer empresa ou qualquer pessoa física poder requerir serviço aqui dentro da oficina. aqui o Tiago vai colocar uma mostrar mais ou menos como é feito, vai fazer uma lapidação que está produzindo um prisma e tal. Tem vários processos e uma das fases é conseguir o ângulo correto e ele faz o ajuste na mão. Vai fazer um pouco de barulho. Então, aqui é uma matriz plana com o abrasivo. Estou preparando essa superfície aqui para depois fazer o polimento. já saiu a tinta lá, Aí a gente vai passando abrasivos mais finos até essa superfície ficar pronta para fazer o polimento. Tá certo. Obrigado, Tiago. Tem uma pergunta aí no chat a respeito de se a gente passa essa tecnologia nas indústrias, no mercado, né? Conhecimento. Conhecimento. Aqui no Instituto tem um curso especial que os alunos que optam por a gente chama óptica hipotônica, eles vão passar por todo esse conhecimento aqui para poder aplicar na indústria se quiser, né? Então, tem essa possibilidade. Então, todo esse conhecimento de produzir desde a lapidação até o polimento até a produção de quilos finos, ele aprende lá no curso de tal forma que ele fique pronto para o mercado de necessidade profissional. Então, tem essa possibilidade, sim. E, não sei se a pergunta foi essa, a tecnologia de produzir aqui já é conhecida, não é nem o segredo industrial. A única coisa que tem de diferente é que necessita de equipamentos especiais que não é fácil e tem poucos equipamentos no Brasil, né? Então, essa seria, na verdade. Tá bom? Tá bom, tá sai, né? Pode. Pode cortar, Sebastião? Pode, André, pode interromper. Agora, pessoal, a gente, enquanto o pessoal se prepara para os próximos laboratórios, eu sou a Lília, sou pesquisadora aqui do Laboratório de Biofotônica aqui da USP, e eu vou, então, passar a palavra para o professor Sebastião Pratavieira, que vai apresentar agora para vocês um pouquinho sobre o Laboratório de Microscopia com Focal, que também faz parte do CISFOTON. Olá, vocês estão me ouvindo? Sim. Oi, Lili. Tudo certo? Tudo certo. Bom, então, continuando o nosso tour aqui pelo Instituto de Física de São Carlos, o nosso Laboratório CISFOTON, eu estou aqui no Laboratório de Microscopia Ótica com Focal, então, estou aqui com o Jean-Carlo, com o Matheus e com o professor Euclides Marega, e aqui a gente tem, então, o Microscópio Ótico com Focal que permite fazer principalmente imagens de fluorescência. Então, é um microscópio baseado na técnica de fluorescência ótica e nós conseguimos fazer imagens de diferentes amostras. Hoje, por exemplo, o professor Euclides está fazendo de alguma nova estrutura, mas esse microscópio também permite que a gente faça imagens de cultura de células, de células de mamíferos, de micro-organismos, também permite que a gente analise polímeros diferentes de estruturas, desde que elas sejam fluorescentes. mas se ela não for fluorescente, a gente pode também usar alguma técnica de marcação de fluorescência. Então, a gente consegue produzir imagens com resolução óptica em torno de 400 nanômetros e com boa também resolução axial. Por ser um microscópio com focal, ele também tem uma grande resolução axial, além de uma boa resolução lateral. Aqui nós temos uma nanostrutura, né, professor Euclides, e nesse caso é uma imagem de tempo de vida de fluorescência. Não somente o espectro de fluorescência, a emissão de luz no visível, esse microscópio trabalha no visível, coletando fluorescência de 400 a 700 nanômetros, mas também é possível, através de lasers, de pulsos curtos, excitar essa amostra e depois coletar o tempo em que essa amostra emite luz. Essa luz que a gente chama de fluorescência, nesse caso, e a gente consegue coletar por quanto tempo essa emissão de fluorescência está ocorrendo. É isso que a gente chama de tempo de vida de fluorescência. Então, em cada pixel daquela imagem, a gente tem uma curva de decaimento de fluorescência, além de ter também, em cada pixel, o espectro de fluorescência emitido. Então, nesse microscópio, a gente tem diversos lasers para fazer essa excitação. Então, desde um laser de pulso ultracurto de titânio safira, com excitação de 700 a 1.100 nanômetros, mas também lasers contínuos de argônio e de hélio-neônio, que permitem, então, fazer a excitação dessa fluorescência em diferentes comprimentos de onda. E aí essa fluorescência é coletada nesse microscópio. E aí se reconstrói a imagem. Então, aqui fazemos, como eu disse, estudos desde cultura de células até polímeros, nanostruturas. Tudo isso é possível de fazer essa caracterização microscópica através desse sistema de microscopia ótica. Então, esse é mais um equipamento disponível aqui na nossa infraestrutura do Sysfoton que permite fazer essa análise ótica por microscopia. Tá bom? Então, era isso que a gente queria mostrar desse equipamento, que é mais, então, uma infraestrutura disponível. E agora a gente vai para um outro laboratório com o professor Kleber Mendonça, que ele vai mostrar alguns outros tipos de microscópio óptico e também de espectroscopia ótica. Tá pronto aí, Kleber? Olá! Obrigado, Sebastião. Vamos contar uma continuidade aqui da nossa visita. Aqui eu vou mostrar para vocês, então, uma estrutura que a gente tem com alguma parte de espectroscopia ótica linear e um pouco dos nossos laboratórios de microscopia, tá bom? Isso não é tudo. Isso aqui é mais do grupo de fotônica, mas como eu mencionei lá logo no começo dessa apresentação, a gente tem também, no grupo de ótica, eles também têm outros microscópios, né? Como esse que o Sebastião mostrou agora especialmente, que é o microscópio do focal, mas eles ainda têm outros microscópios e outros aparelhos que vão fazer espectroscopia. Bom, essa primeira sala aqui é uma sala mais de preparação de amortos, tá bom? Uma sala onde a gente, na verdade, usa para fazer alguma limpeza, alguma preparação das amortos que vão acabar sendo usadas ali nos nossos sistemas de microscópia. Então, a gente conta aqui com balanças, estufas, geladeira e assim por diante, tá? Então, isso aqui é uma sala simples, é uma sala usual de preparação. Aqui, então, a gente pode mostrar para vocês... Para fazer espectros de fluorescência, a gente tem aqui o espectro fluorímetro, tá? Onde a gente pode medir tanto o espectro de emissão quanto o espectro de excitação, tá bom? Na região do V visível, tá bom? Infravermelho próximo também. Aqui a gente tem um FPR, né? Um espectrômetro para a medida por transformada de fluvia, para a medida da região do infravermelho. Então, é um sistema que também a gente usa eventualmente para fazer algumas caracterizações espectroscópicas, embora análogo a isso, né? O grupo de ódica também conta com equipamentos desse tipo, né? Espectrômetros de infravermelho, assim como com espectrômetros do tipo rama, tá bom? Fazendo espectroscopia rama em instalações semelhantes a essa daqui. Bom, e fora isso, a gente tem aqui no nosso laboratório, a gente agora conta com alguns microscópios, como, por exemplo, esse aqui que é um microscópio eletrônico de barredura de bancada. Então, basicamente, é um microscópio que a gente usa para fazer imagens. Então, é um microscópio que tem uma utilização bastante fácil, né? Talvez vocês já sejam aí familiares com microscópios eletrônicos de grande porte. A facilidade dele, exatamente, né? Por não ter um grande porte, a gente consegue ter uma facilidade bastante boa para fazer as análises microscópicas. Ele permite que a gente faça em ângulo, então também tem essa operacionalidade. E também a gente tem a facilidade de softwares para fazer o tratamento dessa imagem, para fazer a visualização 3D das estruturas e assim por diante. Esse microscópio, ele tem a facilidade de não realmente você precisar recobrir a amostra. Ele trabalha em baixa pressão, ele trabalha em baixo vácuo, e, com isso, a gente consegue fazer a análise da microscópio sem fazer o recobrimento, que pode ser uma coisa interessante, porque muitas vezes você tem amostras por aí e você não quer recobrir a amostra. Você quer analisar aquela amostra e depois você quer aprovar a propriedade para fazer algumas medidas óticas, né? Enquanto quando você usa esses outros microscópios, esse grande porte, você sempre... não permite que você reutilize aquela amostra, por exemplo, para uma análise óssea posterior. Então, esse microscópio tem essa facilidade e é uma coisa bastante interessante, então, da gente utilizar. Esse aqui é o nosso microscópio eletrônico de barriga, como a gente fala de bancada. Nesse laboratório, a gente tem um microscópio de força atômica, tá bom? Então, esse microscópio de força atômica, como vocês estão vendo aqui, a gente usa mais para fazer análises do perfil topográfico, né? De amostras que a gente utiliza. Esse microscópio é um microscópio muito bom, né? De alta resolução. A gente só conta com ele para fazer operação no modo de contato ou no modo de contato intermitente. Então, a gente não faz nenhum outro tipo de análise de microscopia de força atômica que não seja o contato intermitente. Então, é basicamente para medir rugosidade da superfície, randuras que a gente fabrica em superfície, medidas superficiais de topologia, topografia das superfícies, tá bom? Muito bem. Então, esse aqui também é um sistema que a gente tem aqui disponível no Sysfoton aqui da UTS. Finalmente, mais ou menos em analogia, né? Ao que o Sebastião mostrou para vocês, a gente tem aqui o nosso microscópio, o microscópio Zeiss, que é um microscópio com focal também, né? Então, a gente tem aqui um laser em 400 nanômetros que excita a nossa amostra e, com isso, a gente coleta a imagem de fluorescência dessa amostra e faz a reconstrução da imagem analogamente ao que o Sebastião mostrou lá no sistema do confocal agora há pouco, né? A diferença é que esse microscópio com focal aqui, ele é de cabeça para cima, né? Que é o tal do Upiright. E esse microscópio com focal, ele não tem, talvez, tantas funcionalidades como o microscópio que o Sebastião mostrou, né? O microscópio, obviamente, é mais moderno, mas ele funciona bastante bem para fazer análises de superfícies, de superfícies com focal, de estruturas que são fabricadas, análises superficiais, assim por diante. Além disso, a gente opera, e, obviamente, não... campo por campo Brightfield, né? Ele pode medir as imagens de transmissão, medir no modo de transmissão e a gente consegue também utilizá-lo para fazer medidas no modo de fluorescência convencional, onde a gente tem uma lâmpada de xenônimo e vários conjuntos de filtros, né? Tanto na excitação, quanto na coleção. Então, a gente consegue produzir imagens como essa que vocês estão vendo aqui, que é uma imagem simplesmente de fluorescência, onde a gente fabricou uma microestrutura, uma microestrutura tridimensional, e essa microestrutura, então, tem uma certa emissão e no entorno dela, que é um filme de nanocelulose, que ele tem um outro sinal de fluorescência. A gente consegue, nesse mesmo aparelho, fazer microscopia como comum, né? Microscopia de transmissão, microscopia de fluorescência e microscopia como focal de fluorescência. Bom, pessoal, nesse pedaço aqui do laboratório, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Agora a gente vai ter que dar uma caminhada aqui pelos corredores do Instituto, para a gente poder chegar no outro laboratório. A ideia agora, então, é que a gente vá ter um laboratório dos principais da vida do mundo de fotônica. Nesse laboratório, eu vou mostrar para vocês alguns sistemas lasers que são usados, recursos da GUT, que são usados aí para alguns experimentos, né? Bom, pessoal, esse aqui é o laboratório principal do grupo de fotônica, onde ficam boa parte dos lasers de fênis por segundos que nós temos, tá bom? Então, numa outra parte mais adiante aqui nessa visita, vocês vão poder conhecer um outro laser de fênis por segundos, um laser mais moderno que chegou agora no ano de 2021, mas eu vou mostrar aqui o laboratório mais antigo do grupo de fotônica. Bom, pessoal, fica mais perto da câmera, porque aqui o ruído é um pouco mais alto, né? Esse laboratório que vocês estão vendo aqui, ele conta com esse sistema laser, esse sistema laser é um laser de fênis de fênis de fênis de safira, que produz pulsos de 150 fênis de fênis de fênis no infravermelho próximo, em 800 nanométricos. Então, o sistema laser, ele amplifica ainda a radiação, tá bom? Então, o laser que a gente chama de um laser amplificado, então, tem um estágio do laser propriamente dito, e um segundo estágio de amplificação desse sinal laser. Esse laser aqui, do ponto de vista, como eu falei, ele entrega alguns ultratursos, né? De 150 a 150 segundos, eles são altamente intensos, né? Então, a gente consegue ter altíssimas intensidades com esse laser. E esse sistema, então, ele passa por outros sistemas de ótica não-mineária, que são chamados de amplificadores ópticos, paramétricos, que permitem que a gente converta essa luz de 800 nanômetros para uma larga faixa espetada. A gente consegue ter luz laser pulsada de 100 segundos, desde 400 nanômetros, que é azul, até 2.000 nanômetros, que já é infravermelho próximo, mais invisível aos olhos dos seres humanos. O que a gente faz nesse laboratório? Esse laboratório é praticamente dedicado à investigação de materiais fotônicos. Então, a ideia aqui é se você tem algum tipo de material, você quer explorar para fazer alguns positivos, tem uma propriedade ótica interessante, então a gente consegue estudar nesse laboratório. Tem técnicas aqui que a gente chama de técnicas de ótica não-mineária, onde a gente mede a magnitude desses processos óticos de interesse, para ótica ou fotônica. A gente tem outro setado experimental, que é esse que está comentado aqui, onde a gente, na verdade, mede a resposta temporal desses processos óticos não-mineados, para que a gente consegue determinar quão rápido um determinado processo ótico se manifesta. E a gente ainda tem esse outro sistema, que é o sistema de Lix, que é um sistema que é usado como laser de pente seguido, focalizando a sua amostra, você consegue determinar a composição de materiais. Eu acho que isso até foi abordado mais cedo hoje, em uma das apresentações, em um vídeo que estava sendo passado aqui no nosso ordinário, mas aqui a diferença é que a gente produz, na verdade, plasma na amostra usando esse tratamento de pente seguido. A gente consegue, na verdade, usar o que a gente chama de Lix com laser de pente seguido, analisar a composição de materiais e assim por diante. Nesse próximo laboratório, vou ver como é que está o meu tempo aqui, nesse próximo laboratório, a gente, na verdade, tem uma cavidade de laser de pente seguido que está até aberta para vocês observarem como é que é. Então, nesse laboratório, a gente tem dois lasers principais, tá bom? Esse laser é um laser de cano safira de pente seguido também. Esse aqui não é um laser notificado, é um laser comum, né? É um laser que opera com cursos de 50, 80, pente seguido e ele também produz uma boa intensidade que dá para ser usada para se fazer processos óticos lineares e interessantes. Vou acender a luz aqui, só para tentar mostrar para vocês. Nesse setup experimental que a gente tem aqui desse lado, a gente tem a cavidade laser, né? Que o André está mostrando para vocês. E a gente usa esses cursos de 50 segundos em alguns setups, alguns sistemas experimentais, basicamente, para fazer o quê? processamento avançado de materiais ou microfabricação de materiais. Então, esse sistema que vocês estão vendo aqui em aberto é um sistema onde a gente consegue fazer o que a gente chama de microfabricação tridimensional. Então, basicamente, a ideia aqui é, através daquele laser, focalizá-lo em uma resina polimérica. Essa resina polimérica, ela vai ser polimerizada apenas no volume focal, a gente vai mexendo o feixe, nesse sistema aqui, mexendo a posição do foco na amostra e a gente consegue produzir essas peças tridimensionais, essas poliméricas tridimensionais. A gente consegue fazer uma fabricação tridimensional de alta resolução. Estou falando de fazer estruturas de ordem micrométrica, tá bom? É como se fosse uma impressora 3D, a laser de alta resolução. é isso que é feito aqui nessa parte do laboratório. Aqui, mais alto um, nós temos esse outro sistema laser, que é um sistema laser também de fente segundo, isso aqui é uma tecnologia mais moderna, que é chamada de sombra de retratada. Esse sistema laser, ele opera em mil nanométricos, é mais que entre vermelho, e a gente tem essas duas torres de fabricação, essa primeira torre e essa segunda torre de fabricação, onde a gente pode utilizar esses lasers de fente segundo para produzir microestruturas bidimensionais. A gente consegue produzir mudanças no volume de amostras, por exemplo, ou a gente consegue produzir eletrodos interdigitados para sensores, a gente produz guias de onda e assim por diante. Uma outra técnica que a gente usa semelhante a essa é a técnica de lift, que é transferência induzida a leite, onde a gente na verdade usa o leite de fente segundo para transmitir, para transferir o material de uma superdifície para outra. Então, eu consigo ejetar material de uma superdifície de alteração para um outro material, para um outro substrato, e com isso a gente consegue produzir estruturas de interesse com nanopartículas, com óculos, por exemplo, com grafeno e assim por diante. A gente consegue usar isso aqui para fazer processamento de materiais de alta resolução. Rapidamente, eu vou mostrar ali no último laboratório, vou mostrar aqui na frente. Aqui o nosso laboratório, também de nível de fabricação. Então, nesse laboratório a gente conta com esse laser aqui, que novamente é um outro laser de fente segundo. Então, esses dois laboratórios que eu estou mostrando agora são laboratórios basicamente dedicados à microfabricação usando laser de fente segundos. Tá bom? Então, nesses dois laboratórios o que a gente faz basicamente é que a gente usa o laser de fente segundos para produzir e fabricação. Qual que é a diferença desse laboratório e do anterior? Aqui muda o comprimento de onda do laser, que ali eu usava o YKGW, que era em mil nanômetros, aqui eu volto para a licença nanômetros, e além disso, ele permite a gente mudar a tarra de repetição do laser e permite também que como ele é um laser que tem uma cavidade estendida, uma cavidade ótica muito grande, ele tem alta energia por pulso. Então, a gente consegue produzir outros tipos de processos, tanto de microfabricação quanto de transferência direta a laser. Tá bom? Então, para isso, a gente tem novamente umas perezinhas com esse sistema de microfabricação. O primeiro aqui que fica nesse campo da mesa que vocês estão observando agora, aonde a gente basicamente posiciona a amostra, irradia com laser e produz, por exemplo, os diversos tipos de estruturação que a gente tem interesse, e esse daqui mais ao fundo, que é um sistema que é mais dedicado à parte de transferência direta a laser. Tá bom? Então, esse daqui é o sistema que a gente usa para fazer a transferência de diversos tipos de material. Uma coisa interessante a respeito da transferência direta a laser é que é uma ferramenta muito versátil, que a gente consegue transferir semicondutor, metal, polímero, orgânico e até materiais biológicos. Tá bom? Bom, eu queria mostrar para vocês essa parte aqui. Talvez a gente tenha mais cinco minutinhos antes de passar para o Daniel para mostrar o tipo de sistema. É um sistema de alta intensidade que é o draco. Você vai passar aqui rapidinho para os corredores, pessoal? E, finalmente, é só para acabar essa parte da vida. Vou usar mais uns dois ou três minutinhos aqui. O professor Lima já está ali no fundo. Então, aqui, basicamente, a gente tem o outro sistema laser amplificado que está ali no fundo da sala. E esse laboratório é basicamente dedicado ao estudo de processos ópticos nominários de determinados materiais. Esse aqui é um laser de alta intensidade. Bom, então, o André pode mostrar ali para vocês. Quer falar um pouco aí? Tá bem? Esse aqui é um laser de 30 segundos de alta energia por pulso. Ele tem intensidades extremamente altas e tem uma taxa de... uma taxa... Tem uma duração do pulso bastante curta. Se você vier uns lasers mais intensos que a gente tem aqui no nosso laboratório, e o que vocês estão vendo aqui, o André está mostrando em detalhe é todo muito a parte interna da cavidade, onde a gente é um cristal que gera a amplificação nesse criostato aqui. E ele funciona por amplificação. Então, o laser passa várias vezes aqui amplificando, saindo ali da nossa cavidade. Aí vocês estão vendo no estiloscópio então um dos cursos, né, um cursinho ali do laser que a gente usa para fazer diversos experimentos ali do outro lado da mesa. A tela agora você vê ali também o bote espacial do laser é o que eles querem do laser na parte de cima e permitem a gente ir alinhando a cavidade para que ela fique utilizada. Bom, esse laboratório é um laboratório de física um pouco mais fundamental. Então, a gente consegue usar isso para fazer, como eu falei, estuar materiais propônicos, que é uma coisa que a gente tem bastante interesse aqui no grupo e também estudar propriedades óticas de outros materiais, de outros tipos de materiais e, principalmente, muitas vezes utilizar isso para estudar propriedades óticas de micro dispositivos que a gente aplica utilizando aqueles setáficos que eu vou acessar nesse material e nesse tal vez. Bom, pessoal, o que a gente tinha para mostrar aqui nessa parte era isso. Agora, eu passo a palavra para o Daniel Varela que vai mostrar para vocês o laboratório de tempo e frequência. já estou vendo a imagem dele. Ah, legal. Agora, estou vendo, vou deixar de ver o reflexo da minha testa e falar com vocês. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu sou o Daniel e nós estamos num primeiro laboratório de tempo e frequência e eu vou falar um pouco para vocês sobre aplicações de tempo e frequência e o que nós temos de equipamento nesse laboratório. Ele é como um hub de sinais de tempo e frequência. Então, nós temos aqui relógios comerciais. Aparentemente, nós passamos por uma fase que talvez tenha menos ótica diretamente envolvida, mas eu vou já já falar para vocês onde ela entra. Então, esse é um relógio comercial, um relógio atômico comercial com equipamento fechado. nós conectamos esse relógio diuturnamente com o sinal de GPS e nós garantimos nos nossos sistemas rastreadibilidade com o tempo internacional. Então, com o TC do Birô Internacional de Pesos e Medidas, que é o tempo universal coordenado. Então, aqui nós temos um receptor de GPS conectado ao relógio atômico que está constantemente comparando, através de constelação de satélites, esse sinal de nossa coordenada de tempo com uma diferença de clock, uma diferença temporal de, aqui está mostrando 36 nanosegundos, mas é que nós não entramos ainda com as contas para subtrair delays de cabo de antena e depois nós mostramos que isso fica abaixo de 10 nanosegundos com relação ao tempo internacional. Isso nos garante rastreadibilidade para poder operar e referenciar, fazer desenvolvimento com relação aos nossos sinais de tempo e de frequência. uma das aplicações que nós temos aqui é usar esses sinais, além de outros laboratórios que eu vou já daqui a pouco mostrar para vocês, é usar esses sinais para comparar sistemas que possuam sinal de relógio próprio como um computador onde eu queira alta confiabilidade de resposta, que são sistemas de tempo real e eu quero experimentar o quanto esse sistema embarcado ele é confiável com relação à resposta para as minhas aplicações. Outras aplicações que nós temos são de fornecer aqui embaixo no jantar é pequenininho mas é um servidor montado para fornecer tempo de rede que também é conectado direto ao nosso relógio que se chama protocolo de tempo de rede NTP e quem está por aqui na região por perto está diretamente conectado muito provavelmente conectado a esse nosso servidor porque os servidores os softwares que fazem correção de relógio de celular de computadores eles apontam para quem tem tempo muito confiável e aqui nós temos algo como 500 mil requisições por segundo pelo menos de correção de sinal de relógio de computadores de celulares por exemplo sistemas que usam relógio próprio todo esse sistema ele é distribuído para os nossos laboratórios de modo que a gente consegue aqui usar a capacidade que a gente tem também nos laboratórios de pesquisa do nosso grupo para poder chegar com outro equipamento aqui e calibrar e desenvolver também particularmente para algumas aplicações como eu já falei para vocês mas que a gente consegue usar isso mesmo sendo referenciado ao laboratório de pesquisa então essa é uma parte que eu diria mais de aplicação nós temos acesso direto a conexões todas de alta confiabilidade mas nós podemos usar isso para uma chamada infinidade de possíveis aplicações todas relacionadas a confiabilidade de tempo frequente uma dessas aplicações é que nós temos constante comparação via comparação de sinais de arquivos de medida com o Inmetro por exemplo então nós somos particularmente um laboratório associado de desenvolvimento da rede de laboratórios do Inmetro e nós não fazemos certificação ou calibrações certificadas mas todo o nosso potencial é para ajudar o Inmetro a fornecer maior capacidade de calibração e certificação então nós vamos agora para outra sala para outro laboratório onde nós podemos ver um pouco mais de onde nós extraímos toda essa confiabilidade que eu estou falando para vocês tá bom? a gente vai cortar o vídeo e assim que possível em alguns segundos a gente volta vamos lá vamos lá tchau de volta damos propriedades muito fundamentais de sistemas atômicos nós manipulamos esses sistemas atômicos com luz e aí onde eu falei prometi para vocês que entraria ótica né é que para manipular interrogar e extrair essas propriedades dos sistemas atômicos nós usamos pesadamente ótica para isso tá então aqui são laboratórios onde nós usamos lasers vem aqui o nosso câmera rapidinho aqui pessoal são laboratórios para poder nesses sistemas atômicos nós conseguimos extrair informações referentes uma das informações muito importantes que nós extraímos é frequência tá então e deixa eu ver se dá para mostrar a mesa aqui rapidinho mostra Lívia já vamos sair daqui legal particularmente esse laser amarelo aí é porque esse sistema ele trabalha com átomos de sódio e aí uma transição importante do átomo de sódio é uma transição que está na frequência da luz amarela tá então esse é um desenvolvimento fundamental extremamente importante para que nós saibamos manipular esses sistemas atômicos e daí extrair informações como eu falei de alta confiabilidade é uma palavra-chave muito importante para porque a gente está falando sempre de relógios atômicos tá e aqui sabendo dessas informações sabendo dessas informações que nós temos nesse tipo de laboratório de ciência fundamental nós podemos então desenvolver relógios atômicos nós mesmos e extrair com maior capacidade do que os relógios comerciais extrair informação de frequência esse é um exemplo disso esse laboratório é o desenvolvimento de um sistema de átomos frios manipulados com laser para que nós possamos extrair informação de frequência com esse clock esse tic-tac a partir da informação de frequência da transição atômica tudo manipulado por luz é que nós podemos então gerar uma coordenada de tempo de altíssima confiabilidade de alto desempenho então nós desenvolvemos todas essas montagens para fazer manipulação atômica podemos transferir entre diversos domínios de frequência lá nos sistemas comerciais nós falávamos de frequência da ordem de radiofrequência 10 MHz até alguns GHz nesse caso aqui nós falamos ainda em MHz mas nós podemos nós somos capazes de travar frequências até em domínio ótico de forma coerente porque também nós usamos um sistema que já vier um pouco mais para frente o laboratório é bem apertado mas nós temos aqui um sistema que é um outro laser de FEN2 a exemplo do que o pessoal mostrou em outro laboratório e esse sistema ele é capaz de transferir coerentemente a estabilidade de um sistema de microondas para o domínio ótico porque ele é baseado num laser de FEN2 que gera uma sequência de harmônicos que nós chamamos de pente de frequência todos esses harmônicos são coerentemente relacionados e eu posso travar um sinal de altíssima frequência em domínio ótico a um sinal em regime de radiofrequência ou microondas e vice-versa se eu tiver o sinal confiável o cabo está bem aqui na frente se eu tiver um sinal confiável de domínio ótico eu posso fazer essa transferência fazer down conversion e fazer essa transferência para o domínio de radiofrequência ou microondas eu não sei como é que a gente está de tempo eu fui acho que bem rápido agora mas não sei se alguém colocou alguma dúvida não? Oi Daniel Oi, oi Tião se você quiser a gente passa o vídeo que nós temos institucional agora nesse tempo mas você pode ficar à vontade se você quiser acrescentar mais alguma coisa acho que o mais importante daqui é mostrar como que a gente consegue fazer uma ligação de ciência muito fundamental muito básica para uma aplicação que é de transferência de tempo de rede ou calibração de sinal de frequência tá? ou mesmo comparação com sinais de GPS porque você pode usar esses sinais de recepção de sinal de GPS para transferir e corrigir localização no sistema remoto então todos esses testes que a gente faz que a gente desenvolve aqui eles são possíveis de serem aplicados com parceiros que tem o interesse até comercial mas que nós podemos usar esses laboratórios como base então é um link muito importante uma faixa dinâmica muito grande desde ciência fundamental até aplicações em campo por exemplo para localização georreferenciamento etc tá? acho que você pode mostrar o vídeo enquanto isso a gente vai se deslocando para as outras salas e continua a visita de lá o que você acha? ok combinado obrigado Daniel tá bom vou só mostrar aqui e o Paulo vai tirar ok obrigado oi Lilian se você puder então passar o vídeo enquanto a gente se prepara vou compartilhar então a tela aqui enquanto o pessoal se desloca aí para o próximo laboratório então eu vou passar um vídeo aqui que foi preparado para a divulgação do nosso da nossa esses fótons né dos nossos laboratórios deixa eu ver como que eu consigo compartilhar aqui não sei se tá conseguindo acho que não né não tá compartilhando né tá sim tá sim tá sim estamos bem é que eu tô acompanhando também pelo navegador eu não sei se o pessoal que tá acompanhando pelo navegador tá conseguindo ver pelo aplicativo tá funcionando tá funcionando um e haha a a ah a a a a a a a Legenda Adriana Zanotto 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 Bom, pessoal, então esse era o nosso vídeo institucional, né, que resume bastante de todas as atividades, né, que são realizadas aqui no CISPOP. Eu vou deixar depois o link aqui para vocês assistirem aqui no chat, né, que eu vou deixar depois o link aqui para vocês assistirem aqui no chat, né, e agora a gente vai retornar então... Oi, Levi, entendeu? Oi, você pode passar de novo, super, se pode passar de novo, você pode passar de novo o vídeo? Oi, Lili, você pode passar de novo o vídeo enquanto a gente… Passa de novo? Passa de novo? Isso. Aí, às quatro horas a gente retoma seguindo a programação. Ah, tá bom. Show. Obrigado. Vou colocar novamente aqui para você. Vamos lá. 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 propriedades ópticas não lineares e como elas dependem da intensidade do laser e da estrutura do seu material. Molecas orgânicas, diferentes tipos de moléculas orgânicas têm diferentes estruturas. Pode ser simétricas ou assimétricas. E isso modifica as respostas ópticas não lineares do meu matérito. Então, isso é um dos experimentos que está sendo montado. Outro experimento que nós temos aqui é o que pode ser aplicado para determinar o que existe em cróximo. Então, normalmente, quem trabalha com terapia fotodinâmica precisa ter o conhecimento de como são esses processos. Quando uma molécula sai do estado simbleto para ir para um estado tripleto e assim conseguir fazer a fotoderapia dinâmica via colisão com oxigênio. Então, nós temos um experimento aqui sendo realizado nesse mesmo laser que a gente consegue ver o quanto de moléculas excitadas vão para esse estado e assim ter uma eficiência quântica, digamos assim, do processo de tripletos. Então, esses são três experimentos básicos aqui de estudo de materiais fotônicos que foram implementados nesse meio da pandemia até o momento e que estão sendo, digamos assim, operacionais. Mas eles estudam praticamente os efeitos lógicos não em áreas de materiais. Para isso, precisamos ler de largura temporal curta para ter alta intensidade em campo elétrico e assim... O mais é isso desse laboratório que eu mais poderia mostrar para vocês aqui é que eu consigo alterar o comprimento de ombra, né? Esse aqui é um programa onde está sendo executada agora uma medida dentro daquela caixinha preta lá onde a gente consegue ver a dependência do efeito óptico não linear em relação à intensidade de luz do leito. Essa resposta mostra como é que o material interage em relação à intensidade do campo elétrico. Ou seja, produzido aqui um efeito que depende de uma certa função em relação à intensidade do poço. Então, o interessante, como eu falei para vocês antes, é a estabilidade do selenho. Tanto em termos de potência, né? eu tenho potência de menos de 1% de pulso a pulso, ou seja, a laser pulsada, ou seja, um pulso em relação à outra, tudo ação de potência é muito pequena, superestável, esse laser, é uma das últimas gerações que temos de laser de pulsada para cura. E ao mesmo tempo, os amplificadores paramétricos também tendem a ser estáveis devido à estabilidade do leito, né? Então, tudo isso aqui faz parte da mesma companhia, chegou ao mesmo tempo para nós, nós mesmos montamos esse com suporte para a empresa, né? E aqui a gente consegue, então, comprimentos de onda ou laser, digamos assim, do ultravioleta até ultravermelho, de 16.000. para o leito. É, né? Só por aí mesmo, Líria. Se quiser. Obrigada, professor Leonardo. Só por Sebastião, agora. É, agora a gente vai, então, para o laboratório de biofotônica. Oi, Lili, está me ouvindo? Estou ouvindo. Legal. Então, pessoal... Precisa liberar o microfone. Acho que... O Jean fechou. Acho que agora voltou. Agora sim. Está certo? Isso, está certinho. Legal. Bom, então, como estava dizendo, pessoal, a gente vai conhecer agora o laboratório de biofotônica, que, como o próprio nome diz, é uma interação entre a fotônica e a biologia e a vida. Nesse laboratório, a gente tem mais uma diversidade de técnicas e equipamentos que nós usamos aqui para as nossas pesquisas que eu vou mostrar para vocês nesse tour, mas também são técnicas e equipamentos que estão disponíveis para toda a comunidade se alguém quiser usar e desenvolver algum projeto em colaboração. Então, dentro da biofotônica, a gente tem duas principais áreas. Uma é a área de fotodiagnóstico, que é o uso da luz e suas interações para fazer diagnóstico, para entender a condição de um tecido. Então, a gente, do mesmo jeito que faz a espectroscopia ótica de materiais, a gente também pode fazer espectroscopia ótica, seja de absorção, seja de fluorescência, seja rama, qualquer tipo de técnica de espectroscopia ótica, a gente também pode fazer essas técnicas em tecidos biológicos. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de caracterização de tecidos biológicos para saber a condição desse tecido, para saber se esse tecido está doente ou não, através de alguma técnica ótica. Além da espectroscopia, a gente também tem as imagens, então a gente utiliza as diferentes interações óticas para ter o contraste de uma imagem, então desde contraste por absorção, contraste por fluorescência, contraste por sinal ramo, então tudo isso é possível a gente analisar sistemas biológicos, micro-organismos, cultura de células, tecidos biológicos, seja de animais, seja de humanos, para saber a condição desse tecido através dessas técnicas óticas. Então isso é a grande área que a gente chama de fato diagnóstico, que daqui a pouco eu vou mostrar alguns dos equipamentos que nós temos. Mas existe uma outra grande área dentro da biofotônica que é utilizar a luz para fazer tratamento, para fazer uma terapia. Como o próprio professor Leonardo De Boni já adiantou, existe uma técnica conhecida como terapia fotodinâmica, que utiliza uma molécula que a gente chama de fotossensibilizador, que é uma molécula fotossensível. Então nós estamos acostumados a comprar um determinado remédio, medicamento na farmácia, ingerir esse medicamento e ele já passar a fazer algum efeito. Aqui nós trabalhamos com outro tipo de molécula, que ele só passa a fazer efeito a partir do momento que a gente ilumina ele, a partir do momento que a gente ativa ele com luz. Então isso é o que a gente chama de molécula fotossensível. E aí essa molécula tem diversas características, a gente estuda diferentes tipos de molécula, ela pode por exemplo produzir espécies oxidativas de oxigênio e essas espécies oxidativas de oxigênio vão oxidar coisas ao seu redor. E aí essa oxidação pode levar à morte desde um fungo, um fungo causador da micose de unho, da onicomicose, até de um câncer, aqui também antes, de bactérias que a gente tem na boca. Então a gente passa, o agente fotossensível ativa com luz e ele pode fazer descontaminação dos micro-organismos presentes na nossa boca. Assim como do câncer de pele, essas espécies oxidativas de oxigênio se geradas de forma controlada também podem levar à morte células cancerígenas. Então nós temos aqui no nosso grupo uma grande linha de pesquisa em câncer de pele não-melanoma. Mas para isso, para chegar aqui no paciente, no hospital, tem todo um caminho de ciência básica feita em cultura de células, depois em animais, passando até por ovos, onde a gente testa protocolos para descobrir qual é a melhor concentração de medicamento que nós temos que usar e qual é a melhor forma de fazer essa iluminação. Então aqui que entra muito da fotônica quer saber toda essa interação da luz com os tecidos para saber toda a distribuição de fótons dentro de um tecido, bem como também saber a interação da luz com esse agente fotossensível. Então é isso que a gente faz principalmente aqui no laboratório de biofotônica e aí agora com vocês eu vou mostrar o laboratório que nós temos. então nós temos aqui mostrando desde estudos básicos que nós fazemos mas chegando até projetos clínicos feitos aqui em São Carlos na Santa Casa de Misericórdia de São Carlos mas também aqui no hospital bem próximo hospital Amaral Carvalho de Jaú especializado em tratamento de câncer. Então o Jean está mostrando aqui a entrada do nosso laboratório ele é principalmente um laboratório que tem um pouco mais de biologia do que equipamentos ópticos aqui uma coisa que nós desenvolvemos durante a pandemia foram sistemas que utilizam radiação ultravioleta C que a gente já trabalhava há algum tempo no nosso grupo para fazer inativação de micro-organismos de bactérias e fungos principalmente mas durante a pandemia a gente desenvolveu uma série de projetos utilizando a radiação ultravioleta C para também fazer inativação do coronavírus causador da COVID-19. então aqui eu vou mostrar alguns equipamentos bem parecidos com os que vocês já viram nessa nossa visita aqui um deles é um microscópio ramo então o Jean vai conseguir mostrar que a gente tem ali uma amostra é um um microscópio assim como aquele que o Kleber mostrou de pé né upright e ali a gente consegue colocar diversas amostras desde amostras biológicas até semicondutores polímeros e etc e aqui a gente forma uma imagem através do espalhamento rama que é um tipo de interação então da luz com a matéria um espalhamento que a gente sabe inelástico e aí o contraste aqui da imagem é por espectro-rama então de cada pixel nós conseguimos ter um espectro-rama e com isso caracterizar muito bem a amostra que nós temos se ela está interagindo por exemplo se uma célula está interagindo com medicamento com essa interação tudo isso também pode ser feito através da espectroscopia-rama aqui também com excitação de dois leis então esse aqui é o espaço de preparo da amostra aqui nós temos um laser de ultravioleta C também usado em diversos experimentos de nativação de micro-organismos mas também de recorte e polimento de córneas então é um laser também que faz parte da nossa infraestrutura aqui nós temos um laboratório de microbiologia então nós temos os fluxos laminares onde podemos trabalhar com bactérias e fungos e ali fazer o cultivo celular para avaliar a a morte celular então a gente aqui determina os protocolos quanto de luz quanto de medicamento a gente precisa necessita por exemplo para desenvolver um protocolo clínico então antes da gente chegar na clínica a gente tem toda essa infraestrutura básica para fazer esses primeiros testes então desenvolvemos novas moléculas em parceria com químicos e aí testamos essas moléculas por exemplo para saber se uma determinada molécula fotossensível vai interagir com uma bactéria ou não vai interagir com uma célula de mamífera ou não se há essa interação a gente também quer descobrir se essa interação é por exemplo só na membrana da célula ou se esse agente fotossensível vai entrar dentro da célula se ele vai interagir com alguma organela específica da célula por exemplo com mitocôndria ou com núcleo então a gente faz primeiro imagens para saber a localização desse medicamento e depois aqui faz os testes de mortalidade então tudo isso essa nossa infraestrutura permite que seja feito esse primeiro passo que nosso objetivo lá na frente quais são por exemplo em desenvolver técnicas é que vão substituir os antibióticos que sabemos atualmente é que a maioria das bactérias estão sendo selecionadas então temos cepas de bactérias resistentes antibióticos então o que queremos desenvolver técnicas aonde isso não vai acontecer então moléculas fotossensíveis a gente sabe que elas não vão conseguir produzir bactérias resistentes antibióticos então esses protocolos por exemplo para pneumonia e para uma série de outras aplicações mas também para o câncer a gente sabe que as técnicas terapias atuais de tratamento de câncer tem muitos efeitos colaterais não são tão eficientes então essa ideia da terapia fotodinâmica em algumas situações pode ser interessante mas para a gente ter esses protocolos ter esses esses novos tratamentos a gente precisa fazer toda essa ciência base e essa infraestrutura que nos permite que a gente faça isso então aqui o Jean vai continuar o tour comigo então aqui nós temos um outro laboratório de microbiologia então ali está a Amanda também fazendo toda uma série de diluições e ir preparando as suas amostras aqui é um outro laboratório bem parecido com aquele que o Kleber já mostrou então nós temos também um equipamento que faz análises de absorção no infravermelho usando a técnica de transformada de Fourier então conhecida popularmente como FT-R então aqui a gente também faz uma série de caracterizações de materiais de células e de micro-organismos usando a técnica de FT-R nós temos também um florímetro então faz espectros de fluorescência e o nosso equipamento aqui permite análise desde líquidos e sólidos a gente também tem um acessório com uma fibra ótica então também podemos fazer fluorescência de alguma amostra fora aqui do tradicional posso abrir aqui para mostrar aí acho que ele está com acessório de amostra sólida deixa eu acender a luz aqui para você gente que melhor então é um equipamento também de caracterização ótica por fluorescência e aí depois nós temos também um equipamento de caracterização ótica por absorção no UVVis então indo ali desde 200 até 1.100 nanometros também é possível fazer a medida de absorção bem como a medida de transmitância e reflectância de amostras caracterização de lentes de espelhos e filtros também é possível de ser feita nesse equipamento de absorção no UVVis aqui ao lado nós temos um microscópio ótico normal também é invertido nesse caso mas o contraste aqui não é por fluorescência é um contraste apenas por transmissão de luz branca como o Kleber mostrou lá a técnica de campo claro aqui também além de campo claro também é possível fazer contraste por polarização aqui nós temos uma outra sala de preparo químico então balanças pH-metros shakers banho ultrassônico água meliquê então toda a preparação necessária para testes e desenvolvimento de protocolos biológicos são possíveis de serem feitos aqui nessa infraestrutura aqui é um outro laboratório um pouco mais de instrumentação então nós por exemplo nós também por exemplo podemos tirar o espectro de emissão de algumas fontes então temos um LED temos alguma fonte alguma lâmpada alguma fonte de luz e queremos saber qual é o espectro de emissão então aqui tem um espectrômetro conectado a uma fibra ótica que também permite que isso seja feito há diversos tipos de laser aqui nós temos principalmente lasers contínuos não pulsados e não de alta intensidade como o Kleber e o Leonardo mostraram a gente tem lasers de baixa intensidade contínuos aqui nós temos um equipamento de análise de respiração mitocondrial então a gente consegue remover as mitocondras de determinadas células seja célula de animais ou de cultura de células de mamífero e aqui a gente consegue medir aquela taxa de respiração de uma célula que a gente aprendeu lá em biologia tudo isso é possível fazer através desse equipamento de respiração mitocondrial e aí tem uma série de outros equipamentos aqui a gente também tem um microscópio de fluorescência então permite a análise de amostras não é um microscópio simples de fluorescência então que não tem ali uma resolução axial tão boa mas também é possível fazer imagens de fluorescência microscópicas aí aqui nessa sala a gente também está entrando numa nova área além da fotônica do fóton ali interagindo com a vida nós também estamos desenvolvendo outras técnicas utilizando ultrassom a gente sabe que a ótica e a luz interage pode trazer diversas informações úteis para diagnóstico pode também ajudar em desenvolver novos tratamentos mas infelizmente a luz tem uma limitação a gente não é transparente a luz então se eu jogo um feixe de luz em mim ele não sai do outro lado ele tem uma limitação de penetração dentro dos tecidos biológicos aí o ultrassom é diferente o ultrassom consegue atingir uma profundidade maior dentro do tecido biológico então alguns tratamentos algumas técnicas nós estamos utilizando agora a combinação de luz mais ultrassom então também temos uma infraestrutura também temos equipamentos para fazer caracterização do ultrassom e entender toda a sua interação com tecidos biológicos tá certo? deixa eu ver quanto tempo a gente tem agora pessoal a gente vai se deslocar um pouquinho até uma outra parte do nosso laboratório onde a gente vai mostrar mais dois equipamentos dentro da biofotônica para vocês tá bom? então dois segundinhos a gente vai aparecer lá em outro lugar Lili se você puder ficar aí com a gente então pode ir estamos descendo ok então pessoal o professor Sebastião e o Giancarlo eles vão se deslocar lá para o laboratório para a nossa infraestrutura onde a gente tem um equipamento de tomografia ótica computadorizada né? desculpa tomografia de coerência óptica e também um irradiador para estudos né? de computador celular e pequenos animais com radioterapia tá? então enquanto eles se deslocam peço a paciência de vocês aí aguardem só um, dois minutinhos aí no máximo para que eles consigam chegar lá porque tem outro no andar de baixo aqui do prédio então eles estão se deslocando e já já eles retomam o link aqui para mostrar para vocês como essa infraestrutura tá bom? tá bom? tá bom? tá bom? vai två updates am não .. nem Obrigado. Oi, Lili. Está vendo a gente? Está ouvindo? Estou ouvindo. Legal. Então, a gente já se deslocou aqui para uma outra parte do nosso laboratório de biofotônica, mas eu só queria mostrar rapidamente aqui para vocês também uma excelente infraestrutura que nós temos aqui na USP de São Carlos, que é a oficina mecânica, que também está disponível dentro do laboratório integrador do SISFOTON. Então, aqui a gente tem toda uma infraestrutura para desenvolver diversos componentes mecânicos. Ela é principalmente, nos serve para o desenvolvimento de peças para o laboratório de ensino de física e para os laboratórios de pesquisa, mas também é uma infraestrutura de mecânica de precisão disponível dentro da iniciativa do SISFOTON. Então, só para vocês conhecerem também a oficina mecânica aqui do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Então, agora o Jean está vindo aqui comigo. Como a Lilian comentou, a gente tem um equipamento de tomografia ótica, então conhecido em inglês como ACT. Então, aqui a gente consegue fazer caracterização desde tecidos moles, como por exemplo a pele, até tecidos duros, como dentes e outros materiais, desde que consigam transmitir minimamente o comprimento de onda de 1.300 nanômetros. Então, esse também é um equipamento que faz o contraste por interferometria, conhecido como OCT, tomografia ótica. Aqui é uma sala de procedimentos em animais. Então, nós temos aqui um biotério, um alojamento de manutenção de animais. Nós não temos reprodução de cobaias de laboratórios, seja ratos, seja camundongos. Mas aqui é possível manter esses animais e, para a gente, de novo, desenvolver aqueles protocolos de diagnóstico e tratamento de uma série de doenças, a gente tem essa infraestrutura aqui toda de apoio para fazer experimentos com animais. Bom, espero que o meu som esteja ainda ok. A gente agora só vai para um outro laboratório. Então, pessoal, o último laboratório que nós vamos mostrar aqui para vocês é um laboratório que tem um irradiador. O que é um irradiador? É um equipamento que produz raio-x, então é um outro tipo de onda eletromagnética. Então, esse irradiador nos permite fazer experimentos com pequenos animais ou com culturas de células. Então, a nossa ideia também é desenvolver protocolos que melhorem a radioterapia. Nós sabemos que a radioterapia é uma das técnicas de tratamento de alguns tipos de câncer, só que ainda a gente precisa fazer alguns avanços. As técnicas atuais são eficientes em alguns casos, em outros não, mas ainda tem alguns efeitos colaterais. Então, nós queremos combinar luz, que a gente chama de fotobiomodulação, com a radioterapia, para quem sabe a gente ter protocolos de radioterapia ainda mais eficientes e com menos efeitos colaterais. Então, nós temos aqui toda uma infraestrutura também para trabalhar com animais, com cobaias, ratos e camundongos. Então, a gente pode fazer diversos procedimentos cirúrgicos. E também, depois que é induzido nesses animais ou mesmo em tecidos saudáveis, ou induzido câncer ou em tecidos saudáveis, a gente estuda a interação da luz. Então, tem alguns lasers contínuos. No vermelho, no infravermelho, e depois interagir com o equipamento de raio-x para se fazer radioterapia. Então, essa aqui é uma infraestrutura única no Brasil, onde permite a gente fazer, então, radioterapia segura de pequenos animais ou de cultura de células. É um equipamento totalmente protegido. Aqui a gente fecha a porta, liga e ele faz a irradiação com os raios-x nas nossas amostras. Então, aqui tem todo o aparato para manter o animal vivo, com oxigênio medicinal, enquanto a gente faz todos os protocolos dos procedimentos cirúrgicos. Aplicando a terapia fotodinâmica, aplicando a terapia de fotobiomodulação, aplicando também a radioterapia. Então, tudo isso a gente usa aqui no Instituto de Física, que são os caras, para fazer as nossas pesquisas, mas também está disponível para quem aí estiver assistindo agora ou no futuro, se quiser usar essa infraestrutura para fazer algum projeto em colaboração dentro da iniciativa do Sysfoam. Tá bom? Então, era isso que a gente queria mostrar da biopotônica. Então, aqui eu já estou bem próximo do último laboratório que vocês vão conhecer, que é o Laboratório de Instrumentação Ótica... Instrumentação Eletrônica para Ótica e do Laboratório de Apoio Tecnológico. E quem vai mostrar para vocês é o professor Daniel. Vamos ver se ele... Daniel, já vai com ele. Obrigado, Sebastião. E aí, já? Obrigado, Sebastião. Aqui a gente está num laboratório que dá apoio... Acho que ainda estou com áudio. Ele dá apoio de instrumentação aos nossos laboratórios de pesquisa. Esse é um laboratório muito importante, porque antes de muitos equipamentos ou sistemas irem para o laboratório para fazer testes de ciência mais fundamental, eles necessitam de algum desenvolvimento de instrumentação ou de projeto eletromecânico. Isso é feito nesse laboratório. Então, ele é um laboratório bem importante para a gente e para diversos laboratórios de pesquisa e desenvolvimento que nós temos associados ao grupo de óptica e ao nosso esporte. Então, aqui tem alguns exemplos de projetos que nós acabamos fazendo aqui. Então, por exemplo, até projetos relacionados a moldes de injeção, porque alguns equipamentos ou alguns sistemas precisam chegar a esse tipo de desenvolvimento. Projetos de sistemas de vácuo que nós usamos. Esse aqui é especificamente um sistema que nós usamos no relógio atômico. Outros sistemas de radiofrequência e micro-ondas, como já mostrei para vocês. Isso aqui também é projeto eletromecânico. Ou de placas e sistemas que nós usamos para geração simples de radiofrequência ou para controle de lasers que nós temos nos laboratórios. Então, tanto laboratórios de biofotônica como laboratórios de física atômica são todos, vamos dizer, quase que clientes desse laboratório aqui. Então, muitas vezes coisas que já estão montadas lá ou elas retornam aqui para serem retrabalhadas ou desenvolvidas em mais algum aspecto. Ou o sistema é quase que encomendado para cá antes de ser realmente usado lá nos laboratórios. Então, aqui tem alguns exemplos também que a gente acaba fazendo aqui. com impressoras com manufatura aditiva, impressoras 3D. E, como falei para vocês, tem mais instrumentação eletrônica e mais voltada à pesquisa ainda. Não é tanto um laboratório de interface com empresas, mas ele dá apoio mesmo aos laboratórios que têm essas interfaces com empresas. Então, ele fica muito invisível, vamos dizer, o transparente em relação a toda essa interface. Se a gente der mais uma volta por aqui, com o pessoal trabalhando. Aqui a gente também tem um pouco de impressão 3D para alguns sistemas que estão em teste. E o resto é bancada eletrônica que nós temos para fazer esses desenvolvimentos. Legal? E, basicamente, uma coisa muito importante aqui é que sempre que a gente tem alguma coisa a ser desenvolvida, a ser testada, nós possamos fazer isso sem necessariamente fazer aquela compra picada em lojas ou demandas em lojas de eletrônica em compras de materiais de componente para que a gente possa fazer algum desenvolvimento. É muito rápido. Na sala de trás tem todo um sistema de prototipagem eletrônica para a manufrufatura de placa de circuito impresso. Isso é muito importante porque dá uma celeridade muito grande aos nossos desenvolvimentos. Vamos para outra sala, que é um pouquinho mais do nosso degradê de desenvolvimento. A gente tem um laboratório que é mais próximo das empresas. Vários projetos, eles são executados, mesmo dentro, como o Sebastião, o professor Sebastião já comentou, eles são executados até direto dentro de laboratórios, para testes. Quando você está testando alguma funcionalidade, então já tem os laboratórios. Nesse outro laboratório que nós vamos entrar, ele faz o desenvolvimento de alguns equipamentos específicos em projetos com demandas ou induzidos por demandas de empresas. Então, esse é o Laboratório de Apoio Tecnológico. E aqui a gente tem diversas bancadas também de instrumentação, só que ao invés de... O foco é um pouco diferente. Ao invés de prestar simplesmente... Ou prestar esse apoio aos diferentes laboratórios, eles têm, na verdade, cada bancada, um desenvolvimento específico de uma aplicação. Aqui tem um estande onde tem vários desses desenvolvimentos, desde sistemas de descontaminação, como sistemas de cura de resina dentária, ou de onicomicose, sistemas de diagnóstico. Todos já têm uma cara mais... Às vezes, até muito próximo de um produto comercial, mas é porque ele tem que ter, na verdade, um protótipo funcional que esteja muito próximo à realidade do que ele vai encontrar, do que o profissional ou a empresa vai encontrar na aplicação dela. E aí, o que nós temos aqui, como eu falei, cada bancada é um desenvolvimento. Então, cada uma dessas bancadas tem um projeto separado com uma empresa específica, todos em convênios de cooperação acadêmica ou através do nosso polo em Brapi, que é o que nós temos aqui no Instituto de Física de São Carlos. Então, a ideia é sempre colocar esses protótipos em operação para que eles estejam mais próximos da realidade, atingir um nível de maturidade tecnológica muito mais próximo da realidade que ele vai encontrar, seja em um ambiente de aplicação ou num ambiente que emite de forma muito próxima esse ambiente de aplicação. Então, em vez de maturidade tecnológica, pelo menos nível 6, que é o ambiente relevante desse protótipo. Então, para isso, a gente dispõe também de algumas ferramentas de impressão 3D. e, como já falei para vocês, cada bancada é um desenvolvimento diferente. Tá bom? Não sei se a gente abre... Isso é o que eu tinha para apresentar dos dois laboratórios de instrumentação e talvez seja interessante a gente abrir para algum tipo de discussão, dúvidas gerais que o pessoal tenha. E aí, nesse momento, a gente entra nessa fase mais de discussão ou dúvidas e podemos bater um papo aí ou detalhar mais alguma coisa que alguém sinta necessidade. Opa! Alguém colocou... Deixa eu ver se tem... Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa ainda para colocar. Não? 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 Acho que a gente pode fechar o vídeo. Se for necessário, eu abro de novo, mesmo no meu vídeo, se a gente quiser mostrar alguma coisa, eu abro o vídeo do meu celular e mostro. Se alguém quiser mais algum detalhe. Deixa eu abrir o meu. Eu tenho que trocar para mim. Tá bom. Lili, era isso que eu tinha para mostrar aqui dos... Se puderem ver aqui de live, ali também, lá no fundo. Também são as bancadas de desenvolvimento com os projetos específicos, né? Porque daí você vai levar para alguma aplicação, algum teste de campo. E aí você precisa de um sistema mais considerado, sistema embarcado, para que ele seja levado para campo, né? Bom, acho que agora a gente pega à disposição aqui, para quem queira colocar alguma questão. A Lílian colocou o link do vídeo do Spoton, né? Então, quem não estava a tempo, esse link do YouTube está no bate-papo aí da sala. É importante copiar logo para ter as informações, se você, na eventualidade, querer entrar em contato. Isso é importante também. Oi, Daniel, tudo bem? Oi, Sebastião, tudo bem? Eu estava subindo aqui para a sala. Você já conseguiu mostrar o Lati? Então, mostrei aqui alguns projetos. Acho que está pedindo... Ah, acho que para quem entra depois, talvez não veja o bate-papo. Ô, Lílian, se você puder postar de novo o link... Porque aí fica no histórico mais recente aqui. Eu vou colocar aqui para vocês. Ah, o Giancarlo colocou. Ah, colocou. Legal. Obrigado, Sandra, por lembrar. Esse é um pouco do que a gente pôde mostrar aqui na visita, né? Porque mesmo pela questão de links e poder passear, mas no vídeo tem outros desenvolvimentos, outros laboratórios. É importante quem tiver interesse e ver alguma coisa lá, fica minha atenção, que entre em contato. e aí é mais tranquilo, com interesse bem direcionado, da gente desenvolver mais o tema, né? Bom, como que a gente está aqui? Daniel, talvez aproveitar e falar um pouco, além do CISFOTOM, da Embrapi, né? Você acha que da iniciativa Embrapi, que nós somos também uma unidade? É, nós somos uma unidade Embrapi de biofotônica e instrumentação, bem lembrado. Esse último laboratório que eu mostrei, ele tem diversos projetos que estão através da unidade Embrapi, que financia os projetos, então tem uma parte financeira que é da empresa interessada ou que ela seja interessada em desenvolver o tema daquele projeto, não necessariamente para ficar um produto ou um protótipo, mas ela queira fazer alguns testes com nível de maturidade tecnológica entre 3 a 6, né? E isso faz com que a Embrapi, ela consegue casar esses recursos da empresa e potencializar mais a capacidade desse projeto, né? Com a contratação de pessoas para o desenvolvimento, aí nós conseguimos colocar pessoas focadas, trabalhando em tempo integral naquele projeto específico e custear diversos materiais de consumo, né? De bens de custeio para que esse projeto possa ser realizado. Então, um protótipo que é feito muitas vezes a partir do zero, né? Para que nós possamos desenvolver e ter um protótipo funcional aí num ambiente relevante, como é a maturidade tecnológica 6, nível 6, né? Então, também, quem tiver interesse, é importante que a gente entre em contato e a gente pode explicar um pouco melhor, que são projetos feitos a partir de convênios de cooperação e podem ser desenvolvidos, inclusive, com a coparticipação em propriedade intelectual. O link que alguém colocou no... O Bastião colocou no... A Sandra... Diversos protótipos são na área da saúde, Sandra, mas existem outros que estão para sistemas, por exemplo, sistemas agrícolas, nós temos também, tá? Nós tivemos um projeto recém-finalizado de análise de grãos de café cru para determinar impurezas ou grãos perfeitosos. Nós temos um projeto também relacionado a cosméticos. Então, são áreas... Vários são áreas diretamente relacionadas à área de saúde, mas outros são áreas correlatas ali de aplicação. Cervejas, né? Para determinar a qualidade ou até de melhorar a qualidade na produção de cervejas, nesse caso, perfeitos e fermentados, mas de cerveja. Acho que a gente poderia dizer, né, Daniel, biotecnologia em geral, talvez. É, porque estão relacionados à interação de radiação com sistemas biológicos ou de aplicações desses sistemas. É, saúde, agricultura, alimentos... Até análise de imagens, né, técnicas para melhorar essas análises de imagens são importantes para desenvolver diversos sistemas aí que as empresas estão interessadas. É, acho que lembrar um pouco também dos projetos com alimentos, né, de aumento do tempo de vida de prateleira com a NSF. Então, em geral, não só saúde, mas alimentos, agricultura, bebidas... É, até os de descontaminação, né, porque acaba entrando nessa linha também. Sim, é, uma coisa importante, Sandra, é justamente a preocupação de, apesar... O Embrapi, a história da maturidade tecnológica, né, ele não apronta o sistema ainda para a produção, apesar de nós já estarmos habilitados aos níveis de 7 a 9, mas a fase inicial do projeto, a fase de pesquisa, né, ele é de 3 a 6. Mas esse protótipo, muitas vezes, ele tem muita cara já do sistema comercial e nós temos uma preocupação de deixar isso muito próximo, realmente, de como ele será utilizado, né, a experiência do usuário ali para saber como ele vai ser levado para o mercado da melhor forma possível. Deixar... não exige todo um retrabalho depois por parte da empresa, isso não tem, não tem muita... Acaba dando muito, muito mais despêndio para a empresa. É importante também sempre levar em consideração. Obrigado. Muito bom as puxadas aí de temas, né, de discussão, isso é importante também. Uma coisa que nós temos sempre em mente com relação a esse projeto, tanto o Embrapi, porque nós somos um centro de pesquisa da FAPESP, do CNPq, né, nos INCTs, e da FAPESP, tanto com o INCT como com o CEPIG. E nós falamos que essas linhas de pesquisa, mas desde mais fundamental, elas são verticais que dão a sustentação para que nós possamos ter projetos, vamos chamar de spin-offs, apesar do termo muitas vezes para empresas, né, esses projetos que nós chamamos de transversais. Eles usam vários conhecimentos de várias dessas verticais de fundamentação científica e tecnológica para levar produtos com um teor de conhecimento ou de embasamento tecnológico para o mercado. Isso aí é uma coisa bem importante que a gente sempre leva em consideração também. Então, superar barreiras tecnológicas, elas são extremamente importantes e a gente vê que tem uma carência muito grande de produtos que tenham essas barreiras, né, não menosprezando outras tantas aí empreitadas de tantas startups ou de tantas empresas de base tecnológica, mas muitas vezes a gente acaba não conseguindo levar adiante certos desafios, porque é muito caro começar. Você precisa de um ferramental ou infraestrutura de equipamentos que para provar aquele princípio demandaria muito de uma empresa, principalmente uma empresa numa base inicial ou que esteja buscando recursos de investidores. Então, a gente acaba vendo diversos projetos, que, ao meu ver, são, às vezes, projetos até meio vazios, porque eles não têm toda essa capacidade de ter infraestrutura tecnológica para poder testar seus desafios e desenvolver. Isso é uma coisa que a gente tem bastante em consideração aqui. Bom, não sei se vocês têm mais... Eu estava tentando acompanhar mais o bate-papo aqui. Eu acho que a gente pode encerrar, Daniel. Tá. E aí a gente depois aguarda para a finalização do evento. Tá bom. Às 17h30. Tá bom. Obrigado, Daniel. Muito obrigado pela participação de todos aí. E quem puder nos visitar, está à vontade. Obrigado.